Os metroviários também aderiram à paralisação de hoje. Apenas os trens da linha Centro, que operam entre Camaragiba e Jaboatão, das 5 às 9 da manhã. Os usuários da linha Sul ficaram sem metrô e tiveram que procurar outros meios de transporte. Veja aí. Na estação central do Recife, tinha muita gente sem informação. Quem usa a linha Sul, acreditava que teria trem funcionando pelo menos no horário de pico, das 5 às 9 da manhã. Eu sabia que o metrô estava funcionando. Hoje eu vou procurar algum Uber ou ônibus para tentar chegar ao trabalho. Mas já vai chegar atrasado, né? Isso, com certeza. A linha Sul, que vai até Cajueiro Seco, atende todos os dias cerca de 140 mil pessoas. Como os trens hoje não estão funcionando, o metrô Recife informou que a alternativa para os passageiros é ir para a estação de afogados e de lá completar a viagem de ônibus. E por que a linha Centro? Porque nós temos a maioria dos nossos usuários. A maior demanda é na linha Centro, nós atendemos 250 mil passageiros. Na linha Sul, ela está sendo atendida pelo rodoviário. Como o rodoviário está funcionando, então a gente focou na linha Centro. A questão é que muitos usuários não sabiam dessa alternativa. E aí foram várias as reclamações. Muita gente estava só a saber hoje de manhã. Sobou hoje de manhã. Está ruim, está ruim. Está péssimo. Pegou ele todos os dias e no trem não informou nada. Pelo menos no trem, nas estações de metrô, não fiquei sabendo de nada. O VLT, que vai até o Cabo, também ficou parado nesta sexta-feira. Já os trens que operam na linha Centro, Recife Camaragibe e Recife Jaboatão, funcionaram das 5 até as 9 da manhã. No horário previsto, os portões da estação central foram fechados. Estou aperreada aqui, disse, meu Deus, como eu corro para casa? O que é para a gente vir de 4 horas da manhã, o estado de carro tem metrô. E para a gente voltar? O dia começou com protestos nas principais avenidas que dão acesso ao centro do Recife. As avenidas Norte e Cruz Cabugá foram interditadas por manifestantes contrários à reforma trabalhista e também à reforma previdenciária. E no Barro, na Zona Oeste, os dois sentidos da BR-101 também foram bloqueados pelos manifestantes. O trânsito parou por cerca de 4 horas. Acompanhe. No centro do Recife, o Dia Nacional de Mobilização contra as Reformas Trabalhista e da Previdência começou com avenidas interditadas. Fogo foi colocado em pneus no cruzamento da Avenida Norte com a Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, impedindo o tráfego dos veículos. O trânsito foi desviado. Passageiros de ônibus foram obrigados a desembarcar e continuaram o trajeto a pé. Precisando chegar no trabalho e essa dificuldade, infelizmente, né? Bombeiros apagaram as chamas e removeram as cinzas e os entulhos da pista. Também houve interdição na BR-101, no quilômetro 72, no trecho do Barro. Desde as 5h40 da manhã, manifestantes que exibiam a faixa da greve geral atearam fogo em entulhos e bloquearam a rodovia nos dois sentidos. Um congestionamento enorme foi causado. A gente chegou aqui 10 para as 6h. Quando a gente chegou, a gente estava colocando pneu na pista. Nem motos estavam passando. Este caminhoneiro, que viajava com destino à petrolina, ficou revoltado. Estou atrasando minha viagem, deixando fazer meus compromissos para estar numa palhaçada dessa. Funcionários que iam neste ônibus fretado para a empresa também ficaram parados. Atrasou um pouco o pessoal, né? Policiais rodoviários federais e militares acompanharam o protesto sem fazer intervenções. Depois de 4h de manifestação, bombeiros apagaram as chamas para remover os entulhos da pista. Aí você vê gente presa no trânsito, irritada por conta do engarrafamento, que quer chegar ao seu destino, mas que tem a sua posição sem desrespeitar ninguém. Você acompanha nessa mesma reportagem do protesto que parou uma BR, deixou o engarrafamento extenso, a presença de policiais rodoviários federais para garantir a ordem, para que o protesto que vem acontecer, mas tudo dentro, sem nenhum transtorno a mais. Aí eu assistindo isso, eu fico inconformado ainda com o flagrante que a nossa equipe de reportagem registrou no protesto dos rodoviários no centro do Recife. O rapaz se aproxima, toma com muita força a bandeira de uma mulher, de forma violenta inclusive, porque do jeito que ele puxou aquela bandeira com a força toda, ele podia ter derrubado essa senhora. E se você tem a presença de policial aí, no momento desse, nesse protesto no centro do Recife, talvez isso não tivesse acontecido. Ou então se fosse um homem segurando a bandeira, talvez ele não puxasse dessa forma, né? Ou então se manifestasse da maneira que se manifestou, sem agir, com tanta violência para puxar uma bandeira de uma mulher. Ainda estou inconformado com isso.